Mais um videozinho para vocês, nós vamos replantar a ludícea de escolo, ela tá precisando de sair desse vasinho aqui, ela não tá com boa drenagem, aí uma já vi que deu sinal de podridão, então nós vamos mexer com ela agora, vamos virar. Vamos lá, aí eu vou despontar todas elas, para ver como é que tá aqui, porque se eu deixar, ó, tá ficando debilitada, devagarzinho, porque tem mudinha para tudo controlado também, eu gosto de enfiar a parte ou baixo assim, e soltar a terra, e aí mexendo. Vou puxar mais, ó, tá vendo como é que tá com sinal de podridão, ó, totalmente sem raiz, todo aqui o cantinho, ela floreu e eu não mexi com ela. Os ovos novos ainda, não lembro se esse vaso tá, que era bem florado, que era uma mudinha só, gente, era tão pequenininha, ó, mas tem até esfagno aqui por dentro, era uma mudinha tão pequenininha, e ela já tem isso tudo. Depois eu limpo. Todas dando Quando eu sismo, que elas vão tão bem, eu vi já, tem que ter cuidado, na hora de enfiar, tem que enfiar bem assim, na lateral, para não pegar esses novos bulbos que estão sujindo. Ó Ó Vou mexer com ela amanhã Pra fazer, porque eu já tinha saído daqui E fui olhar pro grupo Mas, ó, tá vendo que tá com muita pedrinha Muito... Tem que verificar, porque sempre ficam umas mundinhas Assim, perdidas Ó Tá vendo? Vou mostrar Vou jogar no lixo Agora eu vou fazer um barulhinho aqui Só tem um Mesmo que seja um bloquinho pequeno Agora eu vou fazer um barulhinho aqui E agora eu vou fazer o meu perfil que todo mundo pode compartilhar. E lá no grupo mandado. Mais difícil. Desculpa o barulhinho aí. Na minha cabeça. Mas era preciso. Isso é pra dar uma boa drenagem. Pra não tampar lá muito os buraquinhos. Tem gente que usa aquela manta. Mas eu não gosto da manta. Pra mim aquela manta entra em decomposição. E ela... Nossa senhora. Não passa nada. Eu cansei de ver. De abrir a manta. Eu não gosto desse substrato porque ele joga água e vai embora. Deixa eu passar um pouquinho mais pra eu poder ver melhor. Não tô vendo o que vocês estão falando, tá? Não fiquem zangadas. Agora eu vou... Voltar pra cá um pouquinho. Vou limpar agora as... O diesel. Tirar um pouco desse... Separar, né? Ver como é que eu vou plantar. Aí eu usei lá no outro, né? Então nós vamos esterilizar. Um pedacinho dessa virou esse monte. Mas agora como não tá muito bonito. Faz um pum. Do jeito que eu gosto. Vou fazer a limpeza. Eu não vou mexer muito com o que ela tá grudadinha não. Que é a única parte de raiz que ela tem. Bem molha. Isso aqui são novos bobos, ó. Muito caô, né? Parece que desidratou. É só um... Vamos lá. Vamos lá. Aqui é pedacinho, nossa. Elas ficavam em cima do pé de fonte que tem aqui. A fonte que tem lá da loja. Aí ele precisou do meu pé e eu mandei pra lá. Aí elas, tive que trocar de lugar, elas ficaram assim. Eu já coloquei elas e eu morro. Vamos pôr ela. Já tá aqui preparadinha. E aí a gente vai plantar ela. Não costuma cair todinha no vaso, pra fora. Ah, eu ia fazer a bubação primeiro, gente. Ó, uma colherzinha, né? Acho que até veio mesmo dessa vez. Vou pegar na colher aqui. Logicamente o lesmo. E ó, de novo na mão pura. Eita, que eu sou temosa. Viagra. E o bassacorte. Tinha que ter feito um ano. Esqueci. Sempre esqueço uma coisa, né? Não seria eu. E aí Quando tem só raiz, você enterra só raiz. Mas aquela ali precisa formar raiz. Então, precisa enfiar o pedacinho. Tá vendo, ó? Tem raiz, ó. Você coloca só raizinha pra dentro. Ó. Não tem. Você precisa enfiar. E os bubizinhos saem lá de baixo. Tá vendo? Mas é normal sair lá de baixo. Ó. Aqui no meu estado tem a Vale. O Rio Doce, né? É minerador aí. Nossa cidade, ela é poluída de minério. As folhas, as bichinhas, esse embaçado que vocês estão vendo, é minério. Gera emprego, gera... É. Mas também tem um lado ruim, a Vale. Aqui, então, as crianças já nascem, já tem... Todas elas têm renite. É um tal de terrenite alérgica que, nossa senhora. Em casa, eu, Felipinho, todo mundo tem. Muito minério. Poderia botar em outros vasos? Poderia fazer nozantinhas? Poderia. Mas eu gosto das orquídeas entorceiradas. Eu gosto muito. Ainda mais que a minha... Porque pra mim, ela tem que ficar cheia. Esse negócio de uma mudinha só. Ela morre. O vaso do vaso cheio. Saiu daqui, vai ter que entrar aqui. Elas gostam daquela jardineira lá também. A outra que eu tinha, que eu ganhei do Coronel Robson. A muda. Um, de trás. Era numa jardineira. E era completa. De uma mudinha que ele me deu. Minha, tem que ser atacada com essa lágrima. É fundamental ter, depois de um reponte assim, ter uma adubação boa, né? Que ela tem nutrientes pra desenvolver rápido. Tem uma mudinha. Tem uma mudinha. É uma mudinha. O Felipe pediu um tacho para o Felipe maior. Super lotô. Por isso que eu botei o adubo primeiro, porque eu sabia que eu não ia poder depois mexer. Eu não consigo usar pazinha, essas coisas assim, tudo na minha mão mesmo. Isso é difícil meio que acostumar com esse negócio do YouTube, mas vocês vão ver que as lives curtinhas assim, depois eu entro numa grande pra gente bater papo. Vai ser melhor, porque aí vai achar. E como fica no meu perfil, eu posso compartilhar a hora que quiser, não vai sumir. E lá no grupo sumiu tudo, porque é muita gente. Entendeu? Por um lado eu não tinha percebido isso, mas o outro tem aí, também vai ficar salvo lá no YouTube. Vão achar melhor, porque muita gente me pergunta assim, ah, cadê aquele vídeo tal? Eu vou lá em buscar, mas eu não acho muito não. Muitas vezes eu esqueço de nomear também, né? Essa parte que a gente tá fazendo é Felipe. Não gosto muito não. Tô fazendo o mesmo, mas só que ele me pediu. Esse que é a parte dele da loja. Tô completando mais, porque esse substrato, ele desce muita coisa, entendeu? Perde o volume. Aí fica lá embaixo. Eu pensei que não ia dar coisa. Aí. Ó. Bonitinho, né? Então, vamos lá pro grupo de novo. Beijinho. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.